Te desejo sorte Vou seguir vivendo como sempre fiz Tentando um dia também ser feliz Buscando alguém pra entregar o que você não quis Eu vou sofrer porque te amo, eu sei Mas você vai também sofrer porque ninguém vai te amar como eu Vai ser difícil esquecer, eu sei Porque jamais no mundo alguém amou alguém como eu te amei Caso você pare, pense e volte atrás De ver de novo vai ser bom demais Mesmo sabendo o quanto dói a dor que você traz Mas se for verdade o que o tempo diz O que muitas vezes a saudade faz Você também vai precisar de mim pra ser feliz Eu vou sofrer porque te amo, eu sei Mas você vai também sofrer porque ninguém vai te amar como eu Vai ser difícil te esquecer, eu sei Porque jamais no mundo alguém amou alguém como eu Como eu te amei Eu vou sofrer porque te amo, eu sei Mas você vai também sofrer porque ninguém vai te amar como eu Vai ser difícil te esquecer, eu sei Porque jamais no mundo alguém amou alguém como eu te amei